Oi meu povo, mais um vídeo. Esse tema agora vai ser Frozen, né? Elza e a irmã de Elza, que eu não sei o nome da irmã de Elza, enfim. Já tenho aqui o meu chantininho prontinho, tingidinho. Tô trazendo esse bolinho bem rapidinho aqui. A única intenção aqui é só deixar o modelo de inspiração pra vocês, beleza? A cor do corante que eu tô usando aí é azul anis, o tamanho do bolo, o tamanho da forma é 20 por 10, beleza? 20 por 10, massa mista, recheio de brigadeiro. Enfim, comecei aplicando o meu chantininho, como vocês já sabem que eu aplico, tá? Azul anis é corante em gel, tá? Eu só uso corante em gel, não uso corante líquido, não. Só corante em gel. Aí comecei já alisando aí, ó, o topo do meu bolo. Geralmente eu sempre começo pelo topo, tá? Mas aí vai a critério de cada um, eu acho que é um hábito meu, tá? Então, ó, eu vim aqui com essa minha espátula, vim alisando. Depois eu vim aqui, ó, repondo nessas laterais tudo que faltou, tá? Vim repondo o que faltou, vim colocando mais chantininho e fui alisando. Gente, eu já vou logar fazendo aqui de início, tá? Não esqueçam de deixar o joinha de vocês. Se não for inscrito, se inscrevam no canal, porque o joinha de vocês é muito importante para o crescimento do canal, tá? Eu vou ficar muito feliz. Enfim, já peguei aqui, ó, essa minha outra espátula de número 17. Gente, eu não sei se a numeração vale para todas as marcas, mas essa marca aqui que eu uso, tá? Essa marca aqui eu uso, ela, a numeração é 17. Essa aqui eu fiz as laterais, tá? Numeração 17. Aí vim aqui, ó, vim tentando quinar o máximo o meu bolo. Depois vim com um pincel e fiz esse detalhe aqui que eu sempre faço. Nunca gosto de deixar o topo do meu bolo sem nada. Aí aqui, ó, eu vou usar esse pó aqui, ó. Esse pó da Arte Brilho azul. Vou usar ele, vou colocar a minha bombinha de cabeça para baixo. Lembrando que ela está sem o caninho, tá? Não tem aquele caninho dentro, não. Só a bombinha mesmo, sem o caninho. Só o pó, não tem álcool de cereais aí dentro, não. Aí vim borrifando aí, ó, no rodapé do meu bolo. Pra dar esse brilhozinho aqui embaixo, tá? Aí fiz esse processo, isso suja bastante, tá? Suja muito, muito, muito mesmo. Fiz esse processo e ficou assim. E logo em seguida, eu vou vir acrescentando o meu topo, tá? Esse topo aqui foi a cliente que trouxe. Não fui eu que mandei fazer, foi a cliente mesmo que trouxe. Pra mim aplicar no bolo, tá? Então, ó, vim aplicando aqui o topo. Com bastante calma, com bastante paciência. Eu vou sempre olhando qual é o local que vai ficar melhor. Esse topozinho dela tem dois negocinhos, ó, pra gente colocar aqui na frente do bolo, ó. Pra ficar tipo um 3D, como se estivesse saindo dentro do bolo. Sei lá, algo do tipo. Ó, aí aqui também tem o negocinho pra um canudinho, ó. Eles colocam um canudinho pra ficar tipo um 3D. Vocês notam que ele fica tipo um 3D, como se estivesse saindo dentro do bolo. Eu achei bem legal, tá? Ficou bem legal. Aí, vim aqui, ó, e coloquei também aqui em cima. E coloquei também, e ficou assim, ó. O resultado foi esse. Espero muito que vocês gostem, ó, de pertinho. Como fica lindo esse brilho. Ficou bem bonitinho esse bolo, bem interessante. Espero muito que vocês gostem. Não esqueçam, tá? Se vocês gostarem, deixa o like de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E eu vou deixar meu Instagram, tá? Na descrição do vídeo. Se vocês quiserem seguir, sigam lá. Vocês vão ser muito, muito, muito bem-vindos. E olha só. Eu coloquei bem de pertinho. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Bem de pertinho a lindeza desse bolo. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo...